O lance do Pedrinho é o seguinte, ele fez um story no seu Instagram, pegando uma imagem no Carnaval de 2019, da Gaviões, que tinha um enredo lá que remetia a questões mais místicas, religiosas e tudo mais, e tinha uma passagem que era uma batalha entre o diabo e Jesus, e no final Jesus ganhava a batalha, etc e tal. Mas ele pegou uma foto fora de contexto, que é o diabo arrastando Cristo, e comemorou o fato de que não tivesse Carnaval esse ano, me corrija se eu estiver errado, Felipe, mas ele fala a respeito de que foi uma punição divina aos foliões por essa, o fato de não ter Carnaval em 2021, foi uma punição divina, uma punição de Jesus, que teria mandado o coronavírus justamente para acabar com o Carnaval, porque fizeram um escárnio sobre a sua imagem, repito, pegando uma imagem completamente fora de contexto, porque na cena lá da Gaviões, do desfile da Gaviões, Jesus vencia no final, e o Carnaval tem um quê de teatral também, mas a gente, isso pra mim que é o verdadeiro, Felipe, é o verdadeiro mimimi, é o ao contrário, é o verdadeiro mimimi, você pode falar qualquer coisa, mas esse tipo de coisa você não pode, que as pessoas já criam teorias da conspiração, e fica, ah, olha, se o cara realmente é cristão, ele acredita que Jesus se vingou da humanidade, matando milhões de pessoas, só pra não ter Carnaval, é uma imbecilidade, é uma loucura, e o Pedrinho, é triste vir do Pedrinho, porque é um cara que eu gosto tanto, comenta futebol tão bem, falei pro Felipe aqui, eu não tenho essa informação, mas ele é um cara que venceu de maneira, de maneira brilhante, de maneira, sabe, é muito legal, exemplar, ele conviveu, ele deu uma entrevista no Bola da Vez, antes de ter contratado pelo Sport TV, pelo Grupo Globo, na ESPN, ele deu uma entrevista, que ele falou que ele teve depressão praticamente durante toda a carreira, no futebol, e que isso prejudicou demais a carreira dele, que ele falou que se ele preferisse ter todas as lesões físicas que ele teve, e a depressão, ele ficaria com as lesões e não teria a depressão por um dia, tamanho era o que ele sofria com a depressão, a depressão é uma questão seríssima, que precisa ser considerada, que precisa ser pontuada, precisa ser respeitada, as pessoas muitas vezes acham que é frescura, isso é um absurdo, minha mãe já teve depressão, sei o quanto que ela sofreu, minha mãe também, eu já tive princípio de depressão, já bati na portinha ali, já viu o que poderia ser o estrago, a minha irmã já teve também, por um período um pouco mais curto, mas teve, sofreu demais, viu o sofrimento, Então, não é fraqueza, a depressão é um problema físico, inclusive, que tem a ver com falta de certas células, eu não vou saber dizer especificamente, porque não é da minha área de atuação, mas já vi vários neurocientistas falando a respeito disso, que é uma coisa clínica, uma coisa que falta, às vezes, ali substâncias no cérebro da pessoa, que acaba fazendo com que a depressão aconteça, e então esse discurso de que é frescura e etc e tal, é uma burrice. E o Pedrinho, não sei, mas talvez ele tenha se superado a depressão se apoiando na fé, que é um excelente, um excelente, não vou dizer remédio, mas um excelente contribuidor para uma série de questões na tua vida. Muitas vezes o cara deixa de ser usuário de droga porque se apega a uma fé, as igrejas, em geral, elas fazem um trabalho muito legal em resgate a pessoas que têm certas condições complicadas à sociedade. Só que aí, junto com esse pacote, vem uma ignorância, às vezes, muito grande, né? E dessas coisas, de teoria da conspiração, como se a gente vivesse sobre um deus vingativo, sabe? Aquela coisa, ah, a menina chutou a santa e perdeu a perna. Cara, teve um caso em Portugal que o canal Meteoro, que, aliás, eu recomendo para todos, é um grande canal, para mim, o melhor do YouTube, de cultura, de informação, de jornalismo, enfim, política, sobretudo. Eles fizeram um doc, uma reportagem falando sobre o caso de uma mulher que... de um filho que matou a mãe em Portugal, e eles eram da Igreja Universal, etc. Tinha toda uma questão de fé muito forte ali na igreja, etc. O pai do garoto largou a igreja e abriu outra igreja, denunciando as falcatruas, segundo ele, que Edir Macedo, líder da Igreja Universal, comete com os seus fiéis ali, e acusa o Edir Macedo de forjar depoimentos de pessoas endemoniadas, enfim, toda aquela coisa. E, na reportagem do Meteoro, eles colocam um áudio atribuído ao Edir Macedo, não confirmam que, de fato, é ele, mas a voz é muito parecida, na qual ele diz que essa coisa que você está citando, Rodolfo, do deus punitivo, que o filho matou a mãe porque eles saíram da igreja, porque havia adultério na família e não há confirmação disso. E também eles colocam um trecho do garoto que acabou matando a mãe ali a facadas, um crime bárbaro, enfim, uma coisa assustadora, que a igreja fazia uma lavagem cerebral muito grande na cabeça de todos os fiéis ali, e que muitos tinham essa imagem, que a vida era só aquilo dentro da igreja, e o que era externo era tudo atribuído a algo demoníaco, a algo do diabo, a algo, enfim, do mal. E a gente sabe que acontece isso, cara. Por mais que a igreja tenha esse lado social muito bom, ela tem também esse lado de alienação na cabeça das pessoas, de criarem essa realidade distópica na realidade normal mesmo da sociedade, que nem tudo é Deus e nem tudo é o diabo. E principalmente as igrejas neopentecostais, e aí quem... É uma grande força no Brasil hoje. É, e quem faz parte desse tipo de igreja, eu não estou ofendendo você nem ninguém, as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Mas a gente teve um episódio recente também, que o próprio Meteoro abordou, que é do Valdemiro Santiago, pastor milionário, a filha dele se divorciou do marido, ela traiu o cara, ela traiu o cara, meteu uma galha no cara, e o cara, no divórcio, que eles tinham comunhão de bens, pegou quase que uma centena de milhões de reais, quantas milhões de reais, só na comunhão de bens. Esse dinheiro vem dos fiéis, que estão enriquecendo esse tipo de gente, que está ali vendendo cobertor milagroso, travesseiro milagroso, pasta de dente milagrosa. O feijão, o governo federal está perguntando se o... Quer explicações do Valdemiro para saber se o feijão que ele está anunciando cura a Covid, olha a loucura que a gente está. Olha isso, então assim, é complicado, a gente está num momento muito complicado, eu não faço a menor ideia se o Pedrinho faz parte disso, não é isso que a gente está dizendo, aqui a nossa crítica é uma questão muito maior, eu não sei até que ponto a questão da depressão do Pedrinho tem relação com a sua religiosidade, eu estou falando aqui, pode ser que tenha sido isso, porque a igreja faz esse papel muito bonito, às vezes, de resgate ao indivíduo, à realidade, ao mundo mesmo, sabe? Isso é muito bonito por parte da igreja, só que o problema é que às vezes, junto com isso, e não é todos os casos, tá? Tem muitos aí padres progressistas, existem pastores progressistas em igrejas, existem muita gente bacana nas igrejas, não estou generalizando, mas muitas vezes vem esse fanatismo cego, também que é acompanhado de muito preconceito, entendeu? E isso mata, porque se tem uma coisa que Jesus pregou, é que as pessoas não tenham preconceitos umas com as outras, Jesus foi o cara que acolheu a meretriz, né? Então, é um cara que falou, quem não pecou, quem nunca errou, que atira a primeira pedra, mas a gente tem, muitas igrejas pregam esse olhar punitivo, de que você é melhor que o outro, porque o cara é gay, ou porque o cara não é tão... É um banda, é de outra religião. É de uma matriz, de uma religião de matriz africana, e aí o cara é bruxo, e faz culto ao capeta, etc e tal. Enfim, tem um monte de questões que fazem com que a sociedade fique cada vez mais difícil de se conviver, e acho que acaba indo, essa questão do Pedrinho, é um pouco de um reflexo disso, assim. É um pouco do reflexo do que é pregado nesse tipo de ambiente, que independentemente de qual religião, tem os dois lados, né? Tem sempre as pessoas lá dentro, porque minha mãe sempre fala pra mim, a religião, ela é você e Deus, porque o que envolve tudo ali é tudo feito por homens, que vão acertar e vão errar, né? Existem os padres, que são pessoas maravilhosas, que só querem fazer o bem, e existem os caras que cometem pedofilia, por exemplo. Isso não só padres, mas como pastores. Então, é uma instituição repleta de homens, e homens erram. Não acertam sempre. Isso é muito importante dizer. E muitos deles visam o lucro. Você acha que existiria tanta igreja, assim, no Brasil, se elas tivessem que pagar os impostos devidos? Não. Não existiria. Só existe nessa quantidade, porque se pensa principalmente nisso aqui. E é preciso fazer essa crítica. Claro, exatamente. A gente também, nessa live, né, Felipe, a gente também se propõe a tocar sobre isso. Claro. O futebol não é só futebol, não, cara. A gente super respeita se você não concorda, a gente super respeita se você não quer ouvir esse tipo de coisa aqui, se você só quer um assunto de futebol, futebol, futebol. Existem vários outros lugares para você estar que só vão falar disso, mas a gente se propõe a falar um pouco sobre outras coisas. É claro, a gente não vai chegar aqui, Felipão, e aí? O que você achou do filme que estreou ontem na Netflix? Não é o nosso caso. Mais uma hora ou outra, quando tiver um assunto próximo, e nesse caso existe um paralelo, porque existiu um problema entre a direção da Globo, que é um tema que a gente fala muito de TV aqui no canal, com o Pedrinho, que é um ex-jogador e um comentarista em atividade, justamente por conta de uma ignorância que o próprio Pedrinho apagou depois a postagem, e a Globo não gostou nada nada. Aproveitando esse gancho, coloquei aí na tela a parte da matéria do Gabriel Wacker lá no All Sports, que ele faz, ele comenta aqui, ele escreve, na verdade. Após debaterem o assunto e se mostrarem incomodados, os diretores da área de esporte da Globo lá chamaram o Pedrinho para uma conversa na segunda-feira, na última segunda-feira, dia 4, cobraram explicações, o repreenderam pelo fato e sugeriram mais cautela em postagens desse tipo. Vale lembrar ainda que a Globo tem contrato para transmitir o Carnaval do Rio até 2025 e o de São Paulo até 2022. Aí o Wacker continua aqui, procurada para comentar o caso, a Globo não respondeu aos contatos e o Pedrinho também não se pronunciou até o fechamento da matéria dele. É, o problema é que sempre para a Globo, sempre vão olhar para eles e falar lá, está falando que está falando mal do Carnaval dela, que ela cobre e tem interesse monetário. Também, gente. Mas na verdade, acho que a repreensão dos diretores da Globo ao Pedrinho foi mais uma questão de, cara, toma cuidado, você vai se expor, você vai criar rixa contra você com um assunto que você foi, às vezes você interpretou mal aquilo, você fez uma alusão errada ao coronavírus, adeus, ao Carnaval, você pode ofender muitas pessoas, enfim, tanto é que ele apagou a postagem. É, apagou a postagem e não falou mais nisso. É isso. Mas é isso, precisava ser dito e quero saber o que vocês acham. Provavelmente isso vai virar um corte lá no canal, então comentem aí também. Fala, rapaziada, bem legal esse corte que vocês acabaram de assistir, né? Ele faz parte da nossa live diária lá na Twitch de segunda a sexta, uma hora da tarde, a gente está sempre por lá debatendo tudo o que rola no mundo do futebol. Então segue o Futeboteco por lá também, twitch.tv barra FutebotecoTV o link está na descrição aí pra vocês. Valeu!